Olá! Programa Lira em Pauta. E essa semana estamos trazendo uma grande escritura ao nosso programa. A entrevista vai ser com ela. Vou apresentar daqui a pouco para vocês uma pessoa fantástica, uma menina que tem futuro, mas tem muito futuro mesmo. A Naila é produtora, editorial, escritora, revisora e entre seus livros podemos destacar Estrada Livre, 2013. A Princesa Guerreira teve uma edição digital em 2017. A Princesa Guerreira teve uma edição impressa, independentemente, em 2018. E tem um outro trabalho que ela vai lançar aqui no nosso programa, que no finalzinho ela vai falar para vocês, tá bom? Bom, seja bem-vinda. Muito obrigada. Laira Barbone Palu. O programa não é do Ronifon, mas é o todo seu. Fique à vontade. Muito obrigada. E do lado de lá está o pai, o Cordoaldo Palu. Como é que é ser pai de uma grande escritora como a sua filha? Eu falo grande porque eu acompanhei o seu trabalho, a sua ansiedade de lutar juntamente. Como é que é isto? Ser pai de uma escritora? Vou te dizer a verdade, foi uma surpresa. Aos 13 anos, uma filha chegava. Pai, posso escrever um livro? Falei, poxa, claro. Com que idade ela falou isso? 13 anos. E aí ela deu início ao primeiro livro, a Estrada Livre. E para nós foi um motivo de orgulho, porque eu acho que o pai e a mãe educam, dá aquela educação de berço. Aí ela vai para uma escola para aprender com a professora. A professora não tem que educar, tem que ensinar. É. E nós procuramos sempre investir na educação, tanto da Nayla como da Nayara, que é a irmã dela, né? E a Nayla foi uma surpresa grata para nós, como a irmã também, sem dúvida, né? Mas a Nayla, os livros, a história, ela nos envolve na história. Ah, beleza. Inclusive no primeiro envolve o avô, que já é falecido, tem umas particularidades da cidadezinha lá, então ficou bem interessante mesmo. Nayla, você começou a escrever com apenas 13 anos de idade. Em sua opinião, esta sua entrada precoce no mundo editorial se deu por talento nato ou por influência dos pais, da família? Definitivamente não foi talento nato. Não? Quem pega, quem compara os meus dois livros já publicados, né, Estrada Livre e a Princesa Guerreira, percebe que tem uma diferença, uma diferença muito grande na escrita em si. E eu costumo dizer que Estrada Livre é uma escrita muito experimental, que na verdade é só um jeitinho bonito de dizer que eu não sabia o que eu estava fazendo. Perfeito. Mas, a partir disso, foi por causa dele que eu aprendi muito e cheguei na qualidade que a Princesa Guerreira tem hoje. E minha família eu tenho só o que agradecer, porque é um suporte muito grande que eles me dão, desde pequenininha. Minha mãe lia para mim, depois foi ela a primeira pessoa a falar, por que você não escreve uma história? Eu não tinha ideia de que ia sair alguma coisa. Na verdade eu falei tipo, não, jamais. E depois de um tempo veio a ideia para Estrada Livre e estamos aqui hoje. O dom artístico é um bem que você tem, de Deus, a verdade é essa, porque é uma criação divina, né? Você menos espera, você tem isso na sua mente e vai criando os personagens, não é isso? Como é que se deu isso para você no dia a dia? Como é que foi isso para você? Foi uma coisa muito louca, assim, para falar a verdade, porque eu aprendi muito escrevendo, não era uma coisa que eu escutava escritores falarem tipo, ah, o personagem veio para mim e ele mesmo comandou. Não, isso eu descobri sozinha. Depois outros escritores confirmaram que era assim mesmo, mas é uma, é muito diferente, porque as pessoas falam, por que você criou desse jeito? Não, não fui eu, foi a personagem. Ela que me fala o que tem que acontecer com a vida dela, então não briga comigo se você não gostar da história, briga com ela. Então, a Naila Barbone escreveu esse primeiro livro aqui, Estrada Livre. Estrada Livre, vamos focalizar direitinho? É, isso. Estrada Livre foi o primeiro romance, né, romance, né, que ela escreveu com 13 anos de idade. Rapaz, você olha, é uma coisa fantástica, é um livro realmente... Agora, me diga uma coisa, Naila, essa inspiração, como é passar o imaginário para o papel? Como é que é essa experiência de escritor? A gente, para o lado de cá, a gente não sabe, né? A gente fica meio, né? No começo, foi uma coisa um pouco instintiva. Como eu disse, Estrada Livre foi muito experimental, então eu estava aprendendo ainda a colocar no papel a ideia que eu tinha e hoje já flui um pouco mais naturalmente, mas, mesmo assim, é preciso muito estudo, muito planejamento para que a história saia da forma como a gente quer. Então, Estrada Livre hoje, com a idade que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu percebo os erros que eu cometi. Da Princesa já não tem tantos erros como no primeiro, né? Então, o planejamento que eu tive da Princesa foi muito diferente. Eu comecei, eu criei a história e quando eu comecei a escrever, eu parei, falei, não, preciso criar algumas coisas paralelas. Então, eu cheguei a desenhar um mapa, pesquisar sobre o exército brasileiro para saber o que eu ia usar para o exército da minha princesa. Cheguei a fazer pesquisas geográficas porque eu precisava descrever o local por onde o meu personagem passava. Então, não era simplesmente, ah, vamos lá escrever uma história. Não, tem que ter todo um preparo, um estudo. Como é que foi para você esse imaginário, né, criar os mapas, arquitetar tudo isso na sua cabeça? Eu já leio há muito tempo livros nesse estilo que se passam em mundos próprios, segue um estilo um pouquinho medieval e a maioria, se não todos, eles têm um mapa próprio. Porque como não é um local que a gente está acostumado a, que a gente conhece, nem seja em filme, por mapa na escola, então a gente precisava de uma localização, né, geográfica, de como a personagem, por onde a personagem está passando, como são os lugares, e a partir disso eu senti a necessidade de criar esse mapa. Por causa da minha formação em produção editorial e mais tarde um curso no Photoshop que eu fiz, eu pude pegar o desenho que eu tinha feito e passar para o computador. Então, se você pegar o livro tanto digital quanto impresso, tem o mapa. Eu cheguei a fazer uma versão maior para dar de brinde para o pessoal e isso tem sido muito importante, tem tido um retorno muito bom. Além disso, criei brasão de família, cada um com a sua história. Nem tudo vai parar no livro, mas são coisas que eu tenho feito para escrever bem. Então, tudo isso está aqui, ó, no livro da Naila Barbone Palu, A Princesa Guerreira. Aqui está todo esse conteúdo que ela está falando para a gente aqui, do imaginário dela, para fazer toda essa arquitetura, né, em relação a montar realmente a história que ela queria para os seus personagens. é realmente, olha, meus parabéns, viu, é quebrar a cabeça, né, Claudio Palu? Você imaginava uma coisa dessa, se sua filha fosse fazer isso? Não, eu fico imaginando os livros dela, tem começo, meio e fim. Como que ela não mistura os capítulos? Eu não consigo assimilar ainda. Como que passa isso na cabeça do escritor? Aqui é complicado, ele tem que saber o que o personagem fez ali, onde ele está se desenvolvendo e o que ele vai fazer lá na frente. Cada macaco no seu lugar é coisa para nós, não tem jeito. Para pessoas mais inteligentes que nós, sabe? Com certeza. Seus livros trazem lutas com espadas e magia contra inimigos poderosos. Concorda? Concordo. Seriam suas histórias uma representação artística de suas lutas interiores? Sim e não. Onde o ideal e o real entram em conflito? Sim e não. Não porque a fantasia está comigo desde que eu nasci. Então eu gosto muito, já faz muito tempo. Então eu tinha que escrever fantasia, não era bem uma opção. Era o que eu conheço, o que me agrada, o que me atrai. Então a fantasia veio mais por causa disso. Espada, magia sempre me agradou bastante. Não é tanto as lutas reais que acontecem na história que são as lutas que eu passo. É mais o dia a dia da personagem, algumas coisas pelas quais ela está passando. Não só ela, né? Os personagens secundários também. E a partir disso a gente acaba desenvolvendo uma relação entre criador e criatura, né? Que é mútua. Eu a ajudo, ela me ajuda e assim a gente vai. Você fala ela a personagem. A personagem, sim. E não tem um conflito aí do ideal e o real? Não pra mim. Não pra você. Pra mim sempre a fantasia é muito real. Pra mim, né? Ela sempre esteve presente na minha vida e ela nos ajuda a enfrentar a vida real. Então ela é muito paralela a vida real pra mim. Às vezes elas se conectam. Então pra mim é, sei lá, fantasia e vida real. Me parece, me parece, e pelas circunstâncias que a gente vê do romance, que você é romântica, né? Sou romântica. Eterna romântica. Sim. É, sou romântica do meu jeito, mas eu gosto bastante do romance, sim. Gosto bastante. Tem que ter. Eu escrevo fantasia, é um romance de fantasia. É um romance romântico de fantasia. Com fantasia, exatamente. Quais características de suas personagens lhes servem de inspiração para as batalhas cotidianas? Existe? Existe. As minhas personagens eu não consigo me desprender delas. Então sempre vai ter características minhas nelas. Sempre vão ter, né? E, por causa disso, eu percebo muito mais sobre mim mesma. Eu tenho mais noção de quem eu sou, dos meus efeitos, das minhas qualidades. E, vendo a personagem desenvolver a própria história com essas características, eu começo a pensar mais sobre mim. Então, às vezes, por exemplo, conversando com a minha psicóloga, ela fala, você viu que você escreveu tal coisa? Eu paro um pouquinho e falo, nossa, é verdade. Eu faço isso mesmo. Então, é uma coisa meio mútua. E, ao mesmo tempo, eu passo muito do que está acontecendo comigo para a personagem. Um exemplo que eu tenho, que é mais confortável para eu compartilhar com todo mundo, é bem recente. Estava começando uma história, fui introduzir a personagem e a primeira frase que apareceu foi, fulano estava com calor. Porque eu estava derretendo naquele dia. Então, é uma troca que a gente tem. Ela passa por situações que eu enfrento, eu enfrento situações pelas quais ela passa e é bem interessante perceber tudo isso. Então, essas situações que acontecem, elas estão na vida real também de sua ou não? Nossa, com certeza. No Estrada Livre, principalmente, porque se passa no nosso mundo e, na época, eu queria colocar muito da minha vida na personagem. Tanto que eu a fiz parecida comigo, fisicamente falando, apesar dela ser mais bonita. E uma coisa que eu coloquei bastante no livro, que todo mundo percebe, é a localização. Então, tipo, a minha personagem mora em Santo André, ela passa por locais conhecidos na cidade. Exato. Mais tarde, ela vai para a cidade da Valdela, que é Quintana, eu cresci indo para lá. Passei as férias lá, era super divertido. A coxinha que a gente comia lá, está no livro também. E aí, o pessoal tem elogiado bastante. Eles gostam de ter esse reconhecimento geográfico também, né? Não só ler histórias em mundos paralelos ou em outros países. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, as pessoas não são muito dadas a ler. Temos poucos leitores, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta até fora do roteiro aqui. E hoje, a mídia social está muito avançada. Então, às vezes, as pessoas preferem ficar em frente ao computador, lendo um romance, lendo qualquer história de qualquer escritor, do que comprar o livro. Você sente essa dificuldade também? Novamente, sim e não. A gente, segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi lançada em 2016, a gente teve um aumento de leitores no Brasil, de 50% da última pesquisa para 56%, mas, mesmo assim, 44% de não leitores ainda é muito grande. A internet veio ajudar, inclusive, a nós alcançarmos mais leitores. Então, a gente vê o tempo todo escritores e blogueiros se comunicando, fazendo divulgação de livros, editoras que vão atrás de divulgadores para... Eles mandam os livros, as pessoas fazem divulgação e, a partir disso, os leitores conhecem, vão atrás e compram o livro. Então, ao mesmo tempo que a internet tem essa distração, digamos assim, das redes sociais, também é lá que a gente tem uma grande divulgação. Se você não está na internet, você não existe, basicamente. É. Então, tem esse paralelo também. Nunca tem um lado só bom ou só ruim. Tem os dois. Então, você tem um desafio aí, é um desafio constante. É um desafio de fazer certo, fazer do jeito certo para ser lembrado, para chegar no público, para nós agradarmos o público e assim mais. É possível no Brasil viver apenas com o trabalho de escritora? É possível, mas é extremamente difícil. Eu mesma não consigo. Eu tenho meus trabalhos paralelos, faço revisões de livros, de TCC. O que cai na minha mão, eu estou revisando. Que é, inclusive, o meu trabalho principal. Mas é possível, sim. A pessoa vai ter que dar o sangue para isso, mas é possível. E a gente vai caminhando aos pouquinhos para chegar lá. E a família dá o apoio em relação a isso? Graças a Deus. A gente percebe muito, pessoal, escritores um pouco mais velhos do que eu, eles comentam que minha família não apoiava. Eu tinha que tirar do meu dinheiro, o dinheiro do meu próprio bolso, para ir para evento tal. Eu tive que imprimir meu livro de cá sozinho. Tive que fazer dívida, tive que fazer um monte de coisa. Tirei dinheiro da Previdência para colocar no... para imprimir livro. E os escritores mais jovens da minha faixa etária, os que estão vindo depois de mim, a gente tem muito apoio dos pais. E isso é uma coisa linda de se ver, porque faz toda a diferença para a gente. É, o paizão aí, pelo jeito, ele é bem ligado em você mesmo. Porque sempre a gente conversa, ele fala sobre os seus lançamentos. E você, como é que você sentiu essa luta dela na sociedade para realmente acontecer? É, realmente, a dificuldade que ela disse é estar perante ao público, é chegar no público. Então, acho que a gente tem, assim, que dá esse apoio. Porque você está fazendo um investimento no futuro da sua filha, né? Exato. O livro, hoje, o brasileiro, como eu disse, está lendo mais. Então, nós temos uma oportunidade, né? De levar... O livro físico, eu acho que ele é um charme, né? É uma coisa que não vai sair da mão do brasileiro. É um troféu, né? Porque a gente vê em todos os lugares aí, né? Proféu. O próprio metrô, todo mundo com seu livrinho, todo mundo com seu aparelho também lendo. Então, essa diversificação é importante. Estamos aqui falando com a escritora Naila Barboni Palu. Escreveu aos 13 anos Estrada Livre e, em 2017, lançou A Princesa Guerreira. Em 2018, A Princesa Guerreira, aí já com edição. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais histórias dessa grande escritora, futura escritora de sucesso no Brasil. Tenho certeza disso. Já voltamos. A nenhuma aula de cabeça é uma aula de cabeça. A pegar a única mão aqui na Aquinas é a partir do seu 노�on do séます. Seria? A idag para cima. Vem me lembra de cabeça. Feliz, ja. Desana Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu tenho ainda Bastante medo o tempo todo Mas mesmo assim a gente tenta É um sonho, então a gente vai atrás E a cada pessoa que quer escrever É uma história a mais Que está chegando para o mundo E histórias são importantes Então vá em frente, estude Converse com escritores E faça pesquisas Do que você quer escrever De como está o mercado no momento De como fazer para chegar ao público Vá em frente Não tenho medo de ser criticado Porque todo mundo vai ser É normal isso na vida do escritor? Esse receio, esse medo? Nossa, o tempo todo Porque a gente pega histórias, a gente se encanta A gente fica com aquela dúvida Meu livro é bom bastante? Nossa, mas essa aqui é tão boa, por que o meu não está tão bom assim? A gente é muito crítico consigo mesmo Ao mesmo tempo que tem aqueles que são Nossa, minha história é ótima Tem outros que ficam, nossa, peraí É bom mesmo? Então a gente tem que tentar Tem que ir atrás Tem que praticar E você chega a discutir isso com os seus pais? Sim, eu tenho uma característica minha Que eu sou muito, extremamente crítica E eu olho para o meu primeiro livro E eu praticamente só vejo defeito Aí vem meus pais, outras pessoas Outros leitores E falam, não, você tinha 13 anos De 13 a 15 anos que foi quando eu escrevi Esse livro estava ótimo Está incrível Olha só o que você conquistou Eu falo, não é verdade Realmente É por aí, meu dono? É por aí Ela é muito crítica Inclusive, numa oportunidade Eu apresentei ela para um escritor Da área de economia Até um amigo como o nosso O Enio Manning E falei desse problema que ela tem Essa preocupação com o padrão de livro É muito crítica Ele falou assim Olha, Naila Referindo a ela Eu já estou no meu 16º livro Eu tenho o mesmo pensamento que você Mas tem que pensar que um é melhor que o outro A gente vai desenvolvendo Vai melhorando a escrita E vai chegando Mas a gente, satisfação, a gente não vai ter nunca Sempre eu vou achar que tem alguma coisa Mas toca o barco É assim que funciona Você participou da Bienal do livro Como é que foram essas sensações Desafios, as edições aprendidas na Bienal? Cada Bienal é uma experiência diferente Cada uma é diferente? Por quê? Eu tive experiências diferentes com o próprio livro O primeiro saiu por uma editora Editora no século O segundo já fiz independente Então isso já deu uma diferença muito grande Entre uma Bienal e outra Mas também a experiência em si Na primeira, em 2014 Eu praticamente não conhecia ninguém Eu tinha uma amiga que estava em outra editora Então ela não estava comigo o tempo todo E eu nem a conhecia há anos Para estar tão confortável Discutir várias coisas com ela E eu cheguei no stand E eu não sabia o que fazer Como que eu ia chegar para alguém Que nunca me viu na vida E falar assim Você quer comprar meu livro? Não era assim Eu sou muito tímida Eu tenho um problema com isso Eu odeio incomodar as pessoas Então naquele primeiro dia Eu passei mais ou menos Umas duas horas no banheiro Escrevendo tudo o que eu estava sentindo Já pensando em desistir Que eu não devia ter feito isso Que quem que Não devia ter me publicado jamais Depois passou A gente de fora A gente que é leitor A gente percebe Que os escritores São realmente bem tímidos Eles são muito mais para dentro deles Mesmo do que Se comunicar com o público E existe diferença Aquela de escritores Aqueles que são Mais dinâmicos E fazem debates Mas tem pessoas que são mais contidas Realmente E isso acontece Não é só com você Milhares e milhares Mas teve uma boa receptividade Na BNAU? Sim, tive Depois desse primeiro dia Que foi péssimo Eu tive a ajuda de um grande amigo O Pablo Que ele estava trabalhando Como editora na época Ele foi o responsável Por eu vender meu primeiro livro A partir disso Nos dias seguintes Eu estava já fazendo amizade Com outros escritores A gente dançava no estande Para vender livro A gente já fazia de tudo Com a princesa Eu já tinha amizades Então eu não estava mais sozinha Não tinha esse medo De ir sozinha para lá E eu não tinha estande Eu não tinha uma editora Então estava eu Com uma malinha Cheia de livro Andando pelos corredores Já tinha combinado Com alguns leitores De entregar livros para eles Para outros Foi meio no susto Que eles me iam Autografando para um Ou achavam o livro interessante Ou então eu estava almoçando Com o livro em cima da mesa A pessoa terminou Esperou terminar de comer E falaram Nossa, onde que é esse livro Que eu me interessei? Isso já vai indo Então é uma experiência incrível Agora nós vamos falar Sobre o lançamento Que vai ter A partir do dia? Primeiro de março Primeiro de março O lançamento vai ser Esse aqui Por enquanto Estamos apenas Uma palinha aqui Olhadinha Está bom? Isso é É o novo lançamento Da Naira Barbone Chama-se Herdeiros E tem tudo a ver Com a princesa guerreira Não é isso? Vem toda Dessa história Dessas famílias Tudo Conte para a gente Como é que é isso? Não vai contar tudo Porque tem que chamar atenção Para realmente o pessoal comprar Eu tive uma grande receptividade Com a princesa guerreira Muitas pessoas gostaram E estavam tipo Quando você vai lançar mais? Eu quero mais história dele Eu quero saber da Coco Eu quero saber do Darius E por causa disso Eu já tinha esse conto escrito Já tenho uns dois anos Eu decidi lançar esse conto Que conta um pouquinho mais Sobre a história dos personagens Depois da princesa guerreira Do livro em si E foi um Não sei Eu gosto muito dessa história É um conto Ele é curto Mas espero que agrade bastante Os leitores da princesa Que quiseram mais Inclusive está dedicado para eles Explica para nós Existe diferença O romance e o conto Não é isso? O romance é um gênero O conto é um formato Formato Então enquanto a princesa É um livro Que é extenso Tem vários capítulos É um desenvolvimento Que é mais envolvimento seu Na história Na pesquisa Sim O conto Ele é derivado Nesse caso Esse conto em específico Ele é derivado do livro E ele é curtinho Ele é uma historinha curta Como se fosse um conto de fada Por exemplo Que tem a ver com o livro em si Então ele não tem Um grande desenvolvimento Um grande conflito Nada muito extenso Porque ele tem que ser desenvolvido Em poucas páginas Então ele é para dar um gostinho a mais Quanto você está prevendo Quantas páginas? Ele está em pré-venda Na Amazon No momento E a descrição na Amazon Está dando 18 páginas Quanto? 18 18 páginas só? Para quase 600 da princesa Esse tem 18 É um conto curtinho mesmo Só para dar um gostinho Então agora vai explicar para a gente Para o nosso público O lançamento Quando vai ser local A forma O apoio que você está tendo De editora Conta para a gente agora A princesa Eu decidi publicar De forma independente E o conto segue Esse mesmo Esse mesmo formato Por ser um conto Muito curto Eu não estou planejando No momento Fazer uma edição impressa Então ele vai ficar por enquanto Só no digital mesmo Lá pela Amazon Tem uma plataforma Muito interessante Que o próprio autor Pode publicar pela Amazon Sem a mediação De uma editora E foi assim que eu fiz Então nesse caso Ele vai sair Simplesmente lá na Amazon É só pesquisar Amazon Herdeiro A princesa guerreira Na Amazon E já vai estar lá Essa capa branca Bonitinha Bom, você é herdeira Das dívidas do seu pai Com certeza Você é herdeira Como é que você vê Esse paradoxo aí Herdeiros Herdeiros Como eu te falei Aquela história A gente não sabe Como o escritor Coloca o personagem Vai até o final Já tirou o personagem Do livro Já está cuidando De herdeiros É o que a gente São nossos Elas são nossas herdeiras Nossos filhos Então Eu vejo Que Elas vão herdar Nossas dívidas Sim, claro Mas com certeza Vão ter sucesso E vão Passar por essa fase Mais difícil Que nós já passamos Estamos passando Em alguma situação Faz parte Fala pra gente Naila O herdeiros Veio da A princesa guerreira É isso? Você trouxe essa história Deles Ou por que Trazer deles Essa história Foi uma história Que surgiu Por causa do Epílogo Que eu tenho no livro No epílogo Acontece O epílogo Bem no finalzinho Então não posso falar muito Mas tem um certo Acontecimento ali E depois que eu terminei A princesa Fiquei com aquilo Na cabeça Falei não Agora eu vou precisar Apresentar Novos personagens Ainda tem Aqueles personagens Que a gente ama E adora Da princesa Mas também tem Alguns novos Que são muito importantes Inclusive Cada símbolo Das laterais Da capa Tem a ver Com um personagem Que vai ser apresentado Eu vi que Dá um frio Dá um frio Dá um frio na barriga Dá Nossa Porque ele está Em pré-venda Até agora Então já tem Gente comprando Para essas pessoas Que estão comprando Na pré-venda Eu vou dar um brinde As pessoas vão concorrer Também a uma edição física Da princesa Que está esgotada E aí eu estou querendo Tipo, gente Vocês estão comprando agora Vocês querem mesmo Isso é muito legal E agora eu quero saber O que eles vão achar Passa para a gente O local Que vai ser feito o lançamento Olhando para a câmera Fala direitinho Ele não será feito Um lançamento Em livrarias Ele é apenas digital Então ele vai sair Na Amazon No dia primeiro E todo mundo Que comprar E falar que viu A entrevista aqui Com o Lira Eu vou dar brinde também Aí é só me passar O endereço bonitinho Comprovar que comprou Falar assim Estou vindo o Lira E aí eu mando o brinde E o pai da escritora Como está se sentindo Para o lançamento Mesma expectativa A gente espera Que seja um sucesso Que Traga bons frutos Para ela Que é um trabalho Um reflexo De um trabalho Acho que O escritor Quando ele coloca Tira do seu coração Da sua mente Coloca num papel É um trabalho Maravilhoso E se ele conseguir Transmitir isso Para as pessoas Aí vai ser um sucesso Eu imagino Você deve estar Muito orgulhoso Muito orgulhoso Não só eu Como minha esposa Então vamos lá Codualdo Paluco Codualdo Paluco Quem é? É o pai da Naila Escritora E aguardando O maior sucesso dela E da Naila Divocada Naila Barbone Palu Por Naila Barbone Palu Quem é? Sou uma pessoa Como outra qualquer Com meus problemas Minhas soluções E que gosta de escrever Então graças a Deus Eu fui Agraciada aí Com criatividade E mesmo com medo Mesmo com os meus Seus Estou indo em frente Estou enfrentando E estou tendo um resultado Muito bom Naila Vai em frente Sucesso Obrigado por essa participação No meu programa Eu te agradeço Pelo convite O programa não é meu É nosso Tá bom? Quando quiser voltar aqui Está aberto as portas Tá bom? Dessa forma Encerramos o programa Lira em Pauta Até a próxima semana Se o mestre do universo Assim nos permitir Tchau